Olá amigos e amigas, galerinha abençoada, seguidores do canal Ivaldo Eduardo, criador de conteúdo. Pessoal, estamos gravando mais um episódio para este canal, aqui nesta região, neste sítio, Sinto Camorim, zona rural de Riacho das Almas. Antes de nós iniciarmos mostrando as imagens, inscreve no canal, deixa aquele like, é de graça pessoal, para assim você continuar recebendo todos os vídeos do canal. Se você ativar o sininho das opções, vou mostrar aqui, vem comigo. Ah pessoal, esta estrada, é uma pequena estrada vicinais, ela vem de Vila do Rangel e vai para Riacho das Almas, e vem de Riacho das Almas e vai para Vila do Rangel. E passando aqui nessas antigas moradas, numa casa abandonada, estamos mostrando para você a qual esta casa pessoal foi palco, de muita alegria no passado, muito habitada, essa região por aqui, de Sinto Camorim, Sinto Camorim Alto dos Tanques, lá em cima, essas regiões foram muito habitadas, inclusive aqui nesta casa, foi onde eu estudei, pelas primeiras vezes né, eu estudei aqui, numa escola chamada Mobral, Mobral quer dizer movimento brasileiro de alfabetização, eu vou ver se dá para mim entrar aqui pessoal, não dá, não dá, está bem trancado aqui, eu não vou, deixa eu ver aqui, está bem trancado, eu não vou mostrar, vou mostrar só por aqui, uma parte né, então está essa casa aqui pessoal, essa casa aqui, nesse armazém aqui ó, eu estudei, eu estudei nesse armazém, nos anos 70, era, a professora chamava-se Dona Nilza, filha de Seu Abdias Bezerra, o esposo dela chamava-se Adejá, é de conhecimento de muitos, da região que habitaram e habitam nessa região, é de conhecimento de muitos, muitos, entendeu, que nós estudamos por aqui, inclusive tem amigos que estudam junto comigo, então um pouquinho que eu sei pessoal, eu aprendi, é, no Mobral né, está fechado aqui, eu tenho autorização, opa, está aberto pessoal, que maravilha, está aberto, vamos dar uma entradinha, eu tenho autorização de entrar aqui, viu pessoal, aqui ó, eu tenho autorização de entrar, então vamos, mostrar com mais nitidez, então, nesse armazém aqui ó, está em ruína, estou vendo que está em ruína lá por trás, e aqui está abadonado, inclusive tem um amigo, nosso né, o atual proprietário, que ele cria um gadinho aqui, mas essa casa ele não utiliza, essa casa, ela é utilizada pelos marimbondos, ah pessoal, já morreram, já faleceram, os primeiros donos né, então, estou mostrando para você essa relíquia né, isso aqui é de muitos anos, viu pessoal, muitos anos, eu já mostrei essa casa uma vez, mas eu não mostrei com maiores detalhes né, olha como é que está aqui ó, tudo em ruína, e pessoal, essa região aqui, que tinha um caminho, que saía em umas terras da gente aqui, isso aqui era muito habitado, era muito habitado, isso aqui, esse sítio aqui, nos anos 60, anos 70, até final dos anos 80, isso aqui era muito habitado, isso aqui era festa de manhã, viu pessoal, era galo cantando, era aquela cantarola de galo, era a coisa mais linda, que nos anos 60, anos 70, até final dos anos 80 né, isso aqui era muito habitado, tá bom pessoal, então aqui eu deixo esse registro para você, e tem ainda muitas relíquias para mostrar para você né, me aguardem, que nós temos ainda muitas novidades para você, para nós postar na plataforma, mais uma vez, encerrando aqui, mostrando aqui, lá pessoal, os telhados né, aquelas telhas antigas, então pessoal, que era esse armazém, que nem eu falei né, que funcionava a escola, do Mobral, bom pessoal, Deus abençoe a todos, aquele que gostou, deixa seu like, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,